Pode crer, rapaziada! Se tem um cara de braço, olhe para mim, diga! Se tem um cara de braço, tenho paciência para ele esperar Mas não para, pode não parar, entende o meu raio e vamos conversar Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Olhe para mim e diga, se tem um cara de braço Olhe para mim e diga, se tem um cara de braço Não tenho paciência para ele esperar Mas não para, pode não parar, entende o meu raio e vamos conversar Pode crer, rapaziada! Vamos lá! Vamos lá!